Você já viveu comigo Em cheiro de amor meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam desse mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo E choro pensando nela Por você já vive tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava E corro e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam desse mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo E choro pensando nela Você já viveu comigo Em cheiro de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro